Amid, você nos deu a honra da sua presença aqui na Ambra Conference 2022 em Orlando. Foi um prazer ter você aqui. Me conta um pouco por que você decidiu estar conosco aqui na conferência. Bom, eu conheci a Ambra em novembro do ano passado, então mais do que rapidamente me interessei porque eu estava em busca de um mestrado na área de resolução de conflitos, porque eu estava paralelamente já cursando, fazendo um curso de legislação judicial, e a área que eu quero implementar no escritório, enfim, para sair do contencioso. Então, me interessei muito, aí fiz os primeiros contatos, enfim, e de cara já vi que a Ambra é uma instituição extremamente séria, extremamente organizada. Eu gostei muito da organização. Aí cursei a primeira disciplina naquele período que a Ambra oferece de 30 dias. Gostei muito tanto da disciplina quanto do modo de trabalho, do ambiente virtual. e aí, se eu não me recordo, no primeiro ou segundo encontro, já houve essa notícia de que teríamos uma conferência. Eu gosto, assim, achei excelente porque na conferência, porque eu estou aqui hoje, a conferência é uma excelente oportunidade de você, primeiro, ter esse contato presencial, visto que estamos indo dessa questão da pandemia, conhecer essas pessoas com as quais, esses professores, as pessoas com as quais você tem tido esse contato durante esse período, você teve esse contato. E, segundo, porque as palestras em si, os temas abordados, eles são, assim, extremamente interessantes, porque você não tem um tema específico fechado, não são aulas daquilo que você já tem no teu ambiente virtual, são palestras, e eu, pelo nosso, pelo programa, assim, eram as mais variadas palestras, com mais variados temas, essa diversidade me interessou bastante para ter um melhor aproveitamento, assim, em sentido também de ampliar o conhecimento. Eu acho que é isso, Alfredo, é fundamental, você ampliar o teu conhecimento. Porque o conhecimento, ele é a melhor ferramenta que nós temos. Nós, operador do direito, enfim, principalmente operador do direito. E, agora que a gente já está aqui hoje, no terceiro dia, começamos o período da tarde, acabamos de ter o almoço, ou seja, está na reta final do nosso evento. Você já pensa em comparecer no próximo? Nossa, com certeza, com certeza absoluta. Se Deus me permitir, saúde e condição de estar aqui no próximo, já está confirmado. Ótimo. Gostei, gostei muito do evento todo, impecável, todo o cuidado, repito, reforço, todo o cuidado que vocês tiveram com a gente aí desde o primeiro dia, um cuidado, assim, extremo em todos os sentidos, desde trazer a melhor informação para nós, até, assim, aquele cuidado de, ah, se está tudo ok, com um coffee break, uma delícia também, tudo de bom esse almoço de hoje. Então, cuidado que a gente, assim, se sente muito acolhido. Eu me senti muito acolhida, de verdade mesmo. Muito acolhida aqui. Eu volto. Que bom, fico feliz. E você esteve presente durante todo o evento, todos os dias, do começo ao fim. Chegou antes em Orlando e pôde aproveitar também um pouco a cidade. Como foi esse momento de turismo pré-conferência? Ah, foi muito legal. Eu cheguei aqui na quinta-noite, então na sexta-feira aproveitei para visitar os outlets, que são indispensáveis. E aí no sábado e domingo, parque. Parque é sempre bom, porque dá aquela... Foi muito, muito legal, olha, é uma oportunidade. Inclusive o dia, o início da conferência, que nós iniciamos na segunda, foi bem legal, porque eu saí de lá na quinta, cheguei aqui na sexta, então peguei o final de semana, consegui esperecer, a gente consegue também se divertir um pouquinho, para vir para cá descansado já, com aquele espírito de que agora estou ponta para ouvir, aprender mais, e aquela vontade de conhecer mesmo, de ter esse conhecimento. E, Ramit, vamos voltar um pouco no tempo. Você tem menos de um ano que está no mestrado na AMBRA. E o que foi que te motivou, que despertou em você a vontade de fazer um mestrado? Eu, nesse mestrado, eu busco conhecimento. Eu sempre quis fazer um mestrado, sempre quis ter, assim, não necessariamente, assim, ter um maior know-how, daquele maior domínio daquela matéria com a qual eu me propus a trabalhar. Então, como o meu dia a dia é voltado para empresas, eu atuo na área de direito empresarial, cível, então, societário, nessas áreas, assim, onde a mediação, ela é, tem sido assim, tem se mostrado uma ferramenta de grande utilidade. Não por outro motivo que eu resolvi trilhar esse caminho, iniciei pelo curso de mediação. Aí, depois do curso de mediação, eu senti que o curso foi bom, que foi muito legal, fiz o curso pela Escola Superior da Advocacia, mas não que tenha sido superficial, mas aprofundar, o aprofundamento. Acredito que a palavra certa, Alfredo, é o aprofundamento. O aprofundamento naquilo que você necessita realmente para ter o maior domínio daquela matéria. é como se estivesse faltando alguma coisa. E, realmente, no ambiente do mestrado, como aqui a gente produz muito material, material acadêmico, bom, é um, merece uma entrevista à parte, porque o material acadêmico da AMBRA é extremamente, assim, bem, bem, assim, muito bom, bem completo. Mas os professores passam, assim, uma segurança, um domínio da matéria. Você consegue... E, assim, de verdade, eu tinha, assim, uma outra impressão de um mestrado. Tava que o mestrado era uma continuidade daquela vida acadêmica, da universidade, aquela coisa, mas de cumprir aquele cronograma ou aquele programa ali, as disciplinas. Sim, nós temos disciplinas, é um mestrado super organizado, mas como a gente produz bastante, bastante, assim, artigos, eu, poxa, teve disciplina que era um artigo por semana, então você tem que, assim, você começa a pensar, a refletir. Isso me agradou bastante. E aqui no nosso evento nós tivemos a presença de alguns dos professores da AMBRA, então teve o professor Felipe Assenzi, que está aqui conosco, o professor Michael Rogan também esteve conosco, o Michael Bernardo também esteve conosco, o Thiago Odom também. No geral, do que você já viveu na AMBRA e já teve de contato com os professores, qual é a opinião pessoal da Ramide sobre os professores da AMBRA? Desses professores que estavam aqui, eu já tive o privilégio, eu já digo que é o privilégio de ter tido aula com o professor Felipe Assenzi, ele é um professor, apesar de ser bem jovem, ele é de um conhecimento, assim, notório. A minha opinião, assim, no meu sentimento é que há realmente um grande conhecimento dos professores, há uma grande responsabilidade em transmitir um bom conhecimento para nós, não é aquilo que eu te disse, não é aquela necessidade, o foco não é, assim, cumprir o programa da disciplina, cumprir, ah, hoje vou lecionar isso, não, o foco é, quero que você saia daqui tendo esse aprofundamento. A gente percebe muito isso nas aulas, a impressão que eu, minha impressão, por isso que eu estou apaixonada por esse mestrado. Que bom, Amílio. E me diz uma coisa, e qual é a sua percepção sobre os mestrandos da AMBRA, as pessoas que estudam com você, quer dizer, cada disciplina a gente tem ali 15, 20, 17 pessoas numa turma, e, enfim, as turmas da AMBRA são pequenas, uma característica deliberada nossa, mas qual é a percepção que você tem dos seus colegas? E me diz, complementando a pergunta, além dessa percepção, o que você vê de oportunidade de networking? Olha, Alfredo, eu poderia falar muitas coisas sobre os colegas que eu já tive, e estou tendo o prazer aí de compartilhar as salas, mas eu vou resumir para você, uma palavra, eu sinto comprometimento, são pessoas comprometidas, isso é muito bom, porque a partir do momento que eu decidi fazer esse mestrado, eu estava comprometida, não com a AMBRA, comigo mesma, comigo mesma em estar aqui e fazer e dar o meu melhor, e eu senti, e até falava isso com a colega, com a Betina que está aqui, que eu senti que há uma identidade desse compromisso entre nós, acadêmicos, e com relação à tua outra proposição? Do networking, como é a oportunidade de ter networking. É uma oportunidade de você conhecer pessoas, trocar ideias, são pessoas das mais diversas áreas, dos mais diversos segmentos, nós temos advogados, já compartilhei aí disciplinas com pessoas da área de economia, administração, pessoas que trabalham no setor público, na atividade privada, são, assim, é uma excelente oportunidade de networking, assim, é perfeito. E nessa conferência, sobretudo, olha, foi assim, está sendo ainda muito proveitosa, porque tivemos, repito, a oportunidade de ter, além de todo esse leque aí, dessas palestras extremamente interessantes, ainda, hoje, para fechar com chaves de ouro, quantas informações de qualidade foram nos trazidas aí, com relação a como funciona, como é os Estados Unidos, como é a imigração, alguns pontos da tributação, eu estou também na área tributária, eu estou muito feliz. Que bom. Deixa eu, vamos falar um pouco sobre o estudo na AMBRA e as disciplinas, né? Como é que você percebe, como você olha se esse processo de estudo gerou algum benefício pessoal ou profissional para você? Ah, com certeza, tanto pessoal quanto profissional. Veja, os frutos do ponto de vista profissional, eu penso, me parece que serão colhidos aí ao longo do tempo, mas pessoal, primeiro que é a realização realmente de um projeto que eu tinha, de fazer o mestrado. Segundo, que você ter essa oportunidade de ouvir professores de excelência e também ter a oportunidade de falar, ele te é realmente, é um benefício, já é por si só um benefício. E quais foram as disciplinas que você já estudou até o momento, Amíde? A primeira disciplina que eu cursei com o professor Jorge Vieira. Aham, de diplomacia corporativa e prevenção de conflitos. Sim, foi essa a disciplina primeira, até sim, eu, no primeiro momento, até você começar a entender um pouco, porque não faz parte do meu dia a dia. O que é isso, né? Quando a gente olha o nome. O que é isso, meu Deus? Eu desisto agora, dá tempo. É, não faz parte, mas o professor Jorge Vieira, nossa, é uma sumidade mesmo no assunto. Aprendi muito com ele, prevenção de conflitos. Eu me lembro muito bem das aulas, apesar de não fazer realmente, como eu disse, parte do meu dia a dia, da minha lida mais, da lida forense, mas me trouxe, assim, um grande ganho no sentido de entender a prevenção de conflitos de uma maneira mais ampla e não só aquela prevenção de conflitos pensada no âmbito da mediação. Uma forma mais ampla. Aí depois, agora, cursei a disciplina de mediação com a professora Natália. As duas disciplinas do professor Felipe também já cursei, que é a acesso à justiça e a metodologia de pesquisa. Sim, acesso à justiça e a outra de pesquisa acadêmica. Que também, esqueça tudo o que se aprendeu sobre metodologia da pesquisa lá na faculdade, é outra coisa. É outra coisa, é ciência, conhecimento, outro mundo. A palavra certa foi da ciência. Foi uma disciplina que me surpreendeu muito. Eu fui com uma ideia e realmente saí com outra. Que bom. Me surpreendeu de forma positiva. Que bom. E agora você vai começar uma nova. Vou começar uma nova. Bianca Oliveira, que vai tratar de negociação e conciliação. Sim. Boa. Que bom. E me diga uma coisa. Na sua opinião sincera e pessoal, o que a AMBRA tem de melhor? Olha, Alfredo, é uma pergunta bem difícil. Eu acredito assim, o seu corpo docente é extremamente qualificado. Sim. Foi algo que me chamou bastante atenção e que me prendeu de vez. Mas, assim, para mim a AMBRA, ela está... O ambiente virtual é bom, é fácil, é prático, tem material vasto. O que a AMBRA tem de melhor? Poxa, que pergunta difícil. Eu ainda acredito que é o seu... Os seus professores, os seus mestres, o corpo docente muito qualificado, a meu ver. Tudo é bom na AMBRA. Sim, claro. Mas, voltando, o seu corpo docente. Na sua opinião pessoal. Tudo é muito bom. Que bom. E dessa... Especialmente para quem não conhece, não estuda a AMBRA, o que ocorre, por exemplo, na disciplina... Vamos falar da disciplina de acesso à justiça, com o professor Felipe Assenzi. Como foi? O que tem nessa disciplina? Como é que é o estudo em uma disciplina na AMBRA? Como foi nessa disciplina especificamente? Essa disciplina foi, assim, bastante produtiva. Trouxe bastante oportunidade de reflexão para nós. Reflexões de como é o cenário, de como o cenário do judiciário. Não só o judiciário, mas o acesso à justiça no sentido amplo. Trouxe muitas reflexões. Nós fizemos alguns trabalhos. Desenvolvemos alguns trabalhos escritos. Também participamos de seminários. De um seminário que o professor teve uma parte escrita e uma parte apresentada. onde tivemos realmente a grande oportunidade de não só levar aquilo que é a nossa percepção a respeito do acesso à justiça, mas também de conhecer, de aprender com o professor todas essas nuances, cada uma a seu modo. Porque foi tão interessante, Alfredo, eu me lembro bem que nós somos turmas pequenas. E esse é um diferencial da AMBRA, inclusive. Também eu colocaria aí uma das suas chaves de o que a AMBRA tem de melhor. Somos turmas pequenas, mas por incrível que pareça, apesar do número pequeno de mestrandos, cada um trouxe uma ideia diferente. Ninguém pensou igual naquilo que estávamos fazendo. A mesma disciplina, mas cada um teve um insight diferente a respeito do acesso à justiça. E tudo o que foi falado estava dentro daquele assunto discutido. Mas tivemos excelentes oportunidades de reflexão a respeito do assunto. Muito interessante. Que bom. E, no geral, depois de tudo que você viu até agora, desde que você entrou na AMBRA, você, obviamente, está fazendo um grande investimento no mestrado. Está alocando o seu principal recurso, que é o seu tempo, a sua vida, e também, obviamente, tem um investimento financeiro. Na sua leitura, esse investimento humano e financeiro que você tem feito no mestrado, você percebe se ele vale a pena para você? Muito, muito a pena. Muito. Que bom. Que bom. Fico feliz que tenha valido a pena e que você está satisfeita com o mestrado e com tudo na AMBRA. Agradeço demais você ter escolhido a AMBRA para ser a universidade do seu mestrado. E agradeço muito você estar aqui conosco nesses dias. e espero contar com você em vários e vários outros eventos. Não só enquanto você estiver como mestranda, mas também quando você sair e se tornar mestre formado pela AMBRA, que você possa continuar comparecendo nos eventos presenciais e vamos manter sempre o contato. Muito obrigado, Amílio. Com certeza, Alfredo. Eu também agradeço a oportunidade de ter estado aqui, de estar com vocês, de ter conhecido a AMBRA, de poder dar esse testemunho hoje. É muito espontâneo tudo o que eu falei. Eu me considero uma pessoa espontânea, então, eu sou uma apaixonada por aquilo que eu decido fazer. Mas eu agradeço mesmo a oportunidade, Alfredo. Que ótimo. Muito obrigado.